Saudações a todos e sejam bem-vindos ao vídeo de 5 mil inscritos. Isso aí gente, agora somos 5 mil inscritos. E vim aqui agradecer vocês aí por estarem assistindo meus vídeos, estarem me seguindo. Também estou muito feliz por estar sendo útil, trazendo informações para vocês aqui, porque é uma coisa que eu sempre quis, eu sempre ensinei algumas pessoas, algumas coisas sobre tudo, tudo que eu aprendi eu sempre gostei de repassar para as pessoas. Só que com a plataforma do YouTube foi aonde eu resolvi compartilhar com muita gente, muita gente mesmo. Eu não sou o sabe-tudo, o cara que sabe de tudo. Muitos até de vocês às vezes me ensinam alguma coisa, mas sempre o que eu aprendo eu quero passar para frente. Eu já sei que vai ter gente aí cobrando. E aí aquele sorteio para os inscritos? Bem gente, por enquanto eu não vou poder fazer sorteio de brindes, de alguns presentes para vocês. Eu queria, mas não posso. Eu fiz a escolha de investir no canal para melhoria para vocês. Bem gente, não é barato. Olha que tudo aqui, por enquanto, está meio que improvisado. Eu estou arrumando um espaço somente dedicado para fazer os vídeos para vocês. Eu quero compartilhar um pouco do que eu já fiz aqui para o canal. Isso aqui é a câmera que eu estou utilizando ultimamente para gravar os vídeos. Eu fiz um unboxing dela que eu ainda não passei para vocês. E também os outros equipamentos aqui que eu comprei. Inclusive eu ainda estou aprendendo a mexer. Ainda sou noob, como dizem. Então gente, eu estou investindo aqui para deixar o canal melhor, mais confortável para vocês assistirem, melhorando a qualidade de som, microfone novo. Mas gente, até agora não vai pensar que eu estou já ficando rico com o YouTube, que não é assim não gente. Isso daqui por enquanto é um investimento por hobby que eu estou gostando de fazer por vocês, porque dinheiro mesmo, aqui não está entrando não. Eu tenho outro serviço e inclusive não dá para mim me dedicar 100%. Por isso que às vezes eu não consigo responder todas as perguntas. Engano as outras, porque o YouTube ele entrega meio embaralhado e às vezes tem gente que eu fiquei até meio chateado que tinha gente que tinha feito pergunta já fazia dois meses e eu não tinha respondido. Mas porque eu não tinha visto. Ficou lá para trás. É a forma que o YouTube me entrega. É meio bagunçado. Então às vezes fica um ou outro sem responder. Se vocês forem fechar alguma compra, às vezes eu consigo um cupom de desconto dependendo do produto para vocês. Na Gearbest e eu estou negociando com outros sites aqui para ver se eu consigo também outros cupons de desconto. Esse vídeo é mais para interagir, agradecer vocês e também passar essas informações agora. Brasil Review é uma comunidade. Eu sou aqui o interlocutor aqui, que passa as informações para vocês, mas eu quero que vocês interajam, vocês tragam informações, vocês levem informações. A gente não pode ficar com conhecimento para a gente. A gente tem que passar para frente. Então a gente aguarda mais novidades. cada vez mais eu vou melhorar o canal e agora rumo aos 10 mil inscritos. Porque com 10 mil inscritos, gente, aí eu já vou estar reservando um sorteio de alguns presentes para vocês aí que me seguem. Tudo bem? Então fica aqui meu agradecimento. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Espero que vocês estejam gostando das informações que eu estou passando para vocês e um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.